Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para falar um pouquinho sobre as minhas 5 melhores leituras do primeiro trimestre de 2020. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada com esse vídeo, mas antes tarde do que nunca, né? Lembrando que todos os livros que eu aqui citar vão ter links aqui embaixo que direcionam para Amazon, caso você queira adquirir esse ou qualquer outro produto vendido por lá, sem nenhum outro custo adicional, tá bom? Não foi difícil escolher esses 5 livros porque, de certa forma, eles me marcaram aí logo no começo do ano. E o primeiro livro tem uma história muito curiosa porque eu peguei ele para ler lá na biblioteca pública e no primeiro capítulo eu já me apaixonei, falei, não, preciso desse livro para arriscar, escrever, marcar, tudo. E foi o que aconteceu, que é o livro Como e Por Que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, da Ana Maria Machado. Ana Maria tem uma escrita deliciosa, é uma viagem mesmo ao mundo da leitura. Aqui ela vai falar sobre a importância da introdução dos clássicos universais na vida dos pequenos, ainda que de forma adaptada, na vida dos jovens também, sem aquela obrigação, aquela imposição da leitura, né? Vai falar sobre a importância dos contos de fadas, das historinhas bíblicas, das histórias da Grécia Antiga. Vai trazer alguns pontos de reflexão, ler o livro de forma contextualizada, não cobrar atitudes do personagem, lá, escrito lá no século XIX com os tempos atuais, né? Cobrar atitudes dos nossos tempos atuais. Então, isso é muito interessante, eu gostei muito dessa leitura, fora que tem um corte lindo, e eu marquei muita coisa aqui, fora que eu já risquei aqui. Super recomendo para todas as idades, é um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Um outro livro que eu li, eu acho que ele está meio a meio, porque todas as vezes que eu falei aqui no canal, algumas pessoas falaram que amaram, outras falaram que não gostaram tanto, mas eu amei, eu acho que todo mundo deve ler para tirar suas próprias conclusões, que é o livro Frank Stein, da Mary Shelley. Aqui vai contar a história do Victor Frank Stein, um rapaz estudioso, ele gostava muito de aprender, então ele procurava novas ciências e tal, e ele criou um ser, assim, que ele achou horroroso quando ele acordou, e ele entrou num estado de negação, não queria conviver com esse monstro, e todas as vezes que eles se encontravam, tinham diálogos, assim, que eu achei primorosos, eu adorei os diálogos entre eles, e é um livro que é meio reflexivo, bem reflexivo mesmo. Eu gostei, super recomendo, eu acho que eu vou recomendar sempre esse livro, porque eu achei maravilhoso. Um outro livro que eu gostei muito, mas muito mesmo, foi o livro Cadernos, Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo. Aqui a Isabela Figueiredo vai trazer memórias do tempo que ela morou, que ela nasceu na África, em Moçambique, filha de pais portugueses, os pais eram colonizadores, né, então ela vai mostrar, vai falar aqui um pouco do tratamento que os brancos davam aos negros, né, as questões raciais, né, o racismo mesmo ali, as questões sociais, a diferença social entre o branco e o negro ali, eram gritantes, então ela fala um pouco como era o preconceito, era escancarado e às vezes velado, né. Então, eu gostei muito, é um acerto de contas com o passado, com o pai dela, ela fala do pai como, com certa distância, né, com certo distanciamento e ao mesmo tempo com amor. Então, é um livro muito interessante mesmo, porque se passa nos anos 70, né, que ela vai contar do tempo que ela era criança e o início da adolescência, e logo depois disso, quando ela já entrou na adolescência, a capital, Moçambique, no caso, se tornou independente de Portugal, né. Então, é muito interessante, é um livro que eu gostei bastante, é um desabafo mesmo, ela fala assim de forma escancarada, tem expressões portuguesas que podem causar estranheza para o leitor, mas é um livro muito, muito bom, super recomendo. Outro livro que eu já falei algumas vezes aqui, eu li a maior parte, tanto Frank Stein quanto ele, eu li a maior parte no primeiro trimestre, Frank Stein eu terminei no comecinho já de abril, e esse aqui eu terminei, acho que foi na metade de abril, mas a maior parte eu li no primeiro trimestre, então por isso que eu estou considerando como o lido do primeiro trimestre, tá bom? Que é A Pequena Dorothy, do Charles Dickens, vai contar a história da menina, da pequena Dorothy, né, que na verdade é Amy Dorothy, que ela nasceu e foi criada dentro de uma prisão civil, o pai dela foi preso, a família toda morava lá, não vou falar mais sobre o assunto, porque tem vídeo só para ele, se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre a história, o link vai estar aqui embaixo, tá bom? Super recomendo, um classicão mesmo. Um outro livro, assim, que me marcou bastante, esse eu chorei horrores, foi o livro O Sol, é, O Sol Ainda Brilha, a história real do homem que passou 30 anos no corredor da morte por crimes que não cometeu, do Anthony Rai Hilton, não sei se é assim que fala, tá? Aqui vai contar a história do Anthony, lá em 1985, ele foi condenado à pena de morte, né, à pena capital, sem ao menos ser culpado, ele era negro e muito disso ele acha que foi por causa disso, porque os negros sempre foram mal vistos, né, no meio da sociedade, era pobre também, não tinha condições de pagar um bom advogado, então ele não conseguiu sair das amarras da justiça por 30 anos, e foi em puro sofrimento, mas aqui tem histórias, tem uma história, assim, muito interessante de lealdade com o amigo dele, visitou todos os finais de semana durante 30 anos, o amor incondicional da mãe, que sempre acreditou na inocência do filho, é um livro que mostra, demonstra fé, né, teve um certo momento que ele rompeu a sua fé com Deus, mas depois voltou, o convívio entre os presos ali, sem julgamentos, né, presos perigosos, mas ele conviveu ali sem pensar no que o outro cometeu, e é um livro muito interessante, uma história real, é uma história, assim, inacreditável mesmo, eu acho que vale super a pena você ler, mas preparem os lencinhos, porque é um livro que vai fazer você chorar, tá bom? Então é isso, cinco livros aqui que me marcaram esse primeiro trimestre, me contem aí embaixo aí os cinco melhores livros que você leu aí, quem sabe eu ponho aí na minha lista pra ler ainda esse ano, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, se é novo aqui no canal, se inscreva pra receber novos vídeos, eu fico por aqui, espero vocês na próxima, beijo grande e até mais, tchau, tchau!